Atravessei a fronteira e invadi-se aviso A máfia invade pra exterminar os inimigos Cada centavo conta e guarda nossas contas Hipocrisia aqui no rap é de ponta a ponta É nóis por nós porque não vai ser ninguém por mim Se eu der ouvido é esses bico eu vou ficar aqui Grana sem consideração não adianta nada Eu sei quem é parceiro e quem corre das porradas Dom antes do meu nome, investigações de some G.O. 1 de chefe, caixa 2 é a fonte A pequena ilha não tá dando mais pra mim Quero destacar que o objetivo é ambicioso sim Aldo ansioso, mas surpreendo suas estratégias Tão mafioso, a sua sabe que eu joguei a vera É desse jeito, fui claro, um negro inconfundível Se os inimigos bater de frente tá fudido Eu fiz um plano de voo e foi feita a entrega Tudo foi como plano, algo eu sei a meta Mão no meu tô atrás, os mula passa fácil Eu sigo pelo caixa, bug precisa e age Eu fiz um plano de voo e foi feita a entrega Tudo foi como plano, algo eu sei a meta Mão no meu tô atrás, os mula passa fácil Eu sigo pelo caixa, bug precisa e age Muito respeito, mano, chefe queimado Então prolonga, vai de age louca até as tanta Baixada Santista é o palco e eu vivo aqui Uma peça no porta-luva, tô sempre por aí Minha cabeça tá a mil a todo instante Alguém tem que tocar Essa porra sem fragante Cê conforma com o chefe na frente da estratégica Caixa 2 para a vida, pra nego sair da merda A polícia vai e vem Querendo um vacilo meu Pena que tá difícil, vocês não vão gritar perdeu Só de bola e de meia, é o que o chefe faz Invadindo uma cidade tipo a carga contraz O homem fez a verdadeira máfia Italiano, brasiliano, na versão dramática Eu completo nossa gangue, é os negros, tá ligado? Só não posso dar vacilo, tem verbo pra todo lado Eu fiz um plano de voo e foi feita a entrega Tudo foi como plano, algo eu sei a meta Mão no meu tô atrás, os mula passa fácil Eu sigo pelo caixa, bug precisa e age Eu fiz um plano de voo e foi feita a entrega Tudo foi como plano, algo eu sei a meta Mão no meu tô atrás, os mula passa fácil Eu sigo pelo caixa, bug precisa e age Eu sigo pelo caixa, bug precisa e age Caramba, já talks bom Eu sigo pelo caixa, bug precisa errar